Pandemia Covid-19, a dojean Tiger IPDC, prepara-me ter exame durante semana. Antes de tomar exame mudança de sinto, atleta será realizado o teste físico. O responsável dojean Tiger IPDC, Ciclobo Hateteng, mas que a preparação mínima, vai ser conseguido realizar exame para o atleta. O responsável dojean Tiger IPDC, Ciclobo Hateteng, o responsável dojean chefeiros que o atleta é seu funcionário. Mas para o atleta, atleta será realizado o teste físico. Se lhe tiveram, a partir de volta, a partir de volta, o teste físico. E atleta será realizado o teste físico. Agradecimentos de posições difíceis de alcançar, o uso do TK Timor-Leste do Rodolfo de Sina derito, as alcançar o povo do FD, E aí